E por falar na greve dos médicos, os enfermeiros do DF também fizeram uma paralisação de 12 horas. Enquanto isso, a categoria se reuniu em frente à Câmara Legislativa. Isso para decidir os próximos passos da negociação com o governo. Nós queremos uma correção do governo, independentemente de qual seja o governo. Eu acho que é uma correção porque os enfermeiros entregam um produto para a sociedade, que é a assistência em saúde. Então, pensar que essa campanha de isonomia salarial, ela ultrapassa a dimensão econômica e financeira. A reivindicação é muito simples. Hoje, o profissional enfermeiro é o que tem a menor remuneração de todos os profissionais de nível superior. Mas, em contrapartida, no DF, ele é o profissional que não só produz mais na quantidade, mas a entrega desse profissional, ela previne, inclusive, gastos em outros níveis de atenção. E o que a gente quer é realmente realizar uma construção com o governo, de não só pensar na remuneração, mas pensar numa remuneração por produtividade. Porque a gente acredita que aí sim, esses profissionais serão valorizados e os seus fortalecidos. É isso, é seguir acompanhando também as decisões dos sindicatos, da categoria, para que também as demandas sejam atendidas. E aí